E agora? Rafael, tu dá a qual dessa vez? Tu não é o cara? Cara, vai ser aqui, ó. Onde? Um, dois, três. Vamos tentar cair aqui, ó. Aí dá de boa. Suabes. Letícia. Oi. Puta que pariu, ela não pulou. Tá comigo, tá comigo. Ué, tá maluco, garoto? Ela tava aqui no celular, cara. Eu, hein? Tá mole? Tem alguém com nós? Não sabe agora. Não sabe agora. Três, dois, vale pra cima. Galera tá indo por meio. Ah, e aquela cidade ali tá sem ninguém, viada. Só tá indo um maluco. Naquela cidadezona ali na frente. Agora ele vai se achar. Ele... Não sei se eu vi desceu ou não, hein. Desceu, desceu, desceu. Um só. Na cidade toda. Ele vai lutar bem, então. Tá vindo um atrasadinho aqui perto da gente. Muito perto? Vai ter tiro nele, então. Tem um maluco aqui, ó. Nessa direção. Caiu do labora. Acordou, hein? Acordou ali, né? Depois daquela ali. O coração dele deve... Eu ainda peguei o... O coração dele deve... O silenciador do Alan. O coração deve tá na goela ali. Cheio de emoção. Não, eu tava mais no golaje do que com medo. É a Rambo, né, M24? A Rambo? É. Tá mal, puta, mano. É a Rambo. A M24 é de sniper, cara. É a Rambo? M24? M24, 9? Ih, tá bem, não. Caralho. Caralho, eu tô com a M24 aqui, ô, arrombado. Ela é a Rambo, cara. É a Rambo. Tá bom, então. Uma Aug aqui sobrando, hein. Aug? Marquei, marquei. Pô, já tô bem. É, mas eu tô cheio de granada aqui. Pô, mira, é 6x aqui. Eu quero. Se você não for usar, eu quero. Marquei ele, patô. Aqui, aqui, dentro aqui, ó. Ali, ó. A marcação ali. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro, dentro do banheiro, Letícia. Aqui? Aqui, cara. Dentro do banheiro. Alguém quer 3x? Aceitou. Ó, Alan, olha aqui. Vem cá. What? Vem aqui, vem aqui. Olha a minha arma. Peraí, vou jogar no chão pra tu ver. Que arma é essa? A arma do Rambo. E aí, qual o nome dela? M249. É porque o Rafael confundiu com o K2? É, exatamente. A minha eu falei que era a M24. Mas a M24 é a minha. Não, a tua não é a M24. A minha é o quê? 249. Qual é a minha? 249. Fala qual é a minha. 249. M24. Deve fechar mais pra cá, ó. Terminal. A minha é pesada. Eu tô satisfeita de loot. Vou com 3 analgésicos, 2 kits. Tem uma 4x aqui sobrando. Cara, eu tô com 4 granadas de fragmentação e uma no fundo. Ele acha que vai matar geral com as granadas agora. Fodeu. Deixa eu ver aqui. Fala mal do cara não. O cara... É alguém? É ele que ganhou as duas partidas aí que a gente ganhou, hein? Não foi nada. O Mini 14 ou o M24? Verdade, tô de onda contigo. Ó, vocês estão aonde? O que vocês estão fazendo? A gente tá indo pra safe. Cadê tu? Tô do lado aqui, ó. Olha, ó. Só que tu tá correndo também. A gente vai se encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor... Aí, desceu muita gente pra essa miúca de mapa aí. Opa. Tira o silenciado, hein? Sério? Não escutei nada. Mas não foi na gente, não. Só um... Tão brigando aí. Tão atirando entre si em algum lugar. O povo gosta aí de briga, né? De querer viver na paz. Gosta aí, tio. Power drops. Tá longe, tá longe. Eita. É na gente, não, né? Não, não. Tá longe. Olha, olha lá na minha marcação. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ali. Tá longe demais. Ele correu pra cá, assim, ó. Aqui, ali. Hum, que delícia matar ele, hein, Lão? Caraca, quanto drop. Eu agora. Aí, caiu no meio. Caraca, muito drop. Meu Deus. Opa. Que susto. Foram vocês. Eu tô silenciada. Olha isso. Olha lá, Natália. Tô silenciada. Não consegui, não. Não dei nenhum tiro dele. Mas chegou lá? Pelo menos? Acho que, sei lá, ele correu. Ele correu. Agora se pegou nele, eu não sei. Será que ele sentiu o ventinho na orelha? Ó, não foi ninguém no drop, hein. Qualquer coisa a gente pode, se fechar por lá, passar nele. Pegou, pegou. Uma garota. Pegou outro. Pegou dois tiros nele. Aqui é mais ele. Cadê? Aí, ele tá ali, ó. Tá atrás da grade. Porque a gente vai ter que ir em direção a ele, teoricamente, né? Não. Ah, ele tem uma cara aqui. Tem o quê? Caraca. Caraca. Porra, acho que eu prefiro a cara, hein. Gotei. Ué, esse ali é, porra, vou de carro. Tem tiro na direita e na esquerda. Arredores aqui, hein. Proximidade aqui. Agora eu dei alguns tiros nele. Gente, se tu tá avançando sozinho? Não, 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 não. Só fui ver, achei. Spot, 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 spot. Achei. Já vi também. Ele vai ficar se peidando toda. Vai sair dali, não. Não, tá se arrastando. Tá em Z no chão. Oi, ele chegando. Vai, que vontade de ruxar nesse maluco que eu tô. Mas a gente vai ficar muito explotado se a gente ruxar nele. Ele foi pra outra casa, Alan, esquece. Ele foi pra outra casa. Qual outra casa? A casa que tem atrás dessa. Tem uma outra casa atrás dessa. Hum, entendi. Caraca, olha o drop do nosso lado aqui. Número 5 aqui. 5 na... Caralho, uma porrada! Não é? Mas acho que vai cair na água. Tá parecendo que vai cair na água. É muita coisa. 5 drops. Todo mundo em cima dele. É, muita coisa. Vamos ver pra onde a Wave vai. Ixi, Maria. Ele vai ter que correr também. E agora, Alan? Olha a merda. A gente vai ter que passar... Vamos ter que vir por aqui, pelo negativo aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora que... 1 minuto e 20. Por aqui, não é? Isso. Carro. Calma aí. Deixa o carro passar. Onde? Atrás. 110. 110. Vai passar. Acabou de passar, ó. Ah, lá. Passou na nossa frente. E aí, a gente vai direto pro airdrop nesse momento. Ferrou. Ele parou? Ele acha que ele parou, hein? Parou, parou. Parou no drop. Continuou, continuou, continuou. Parou de novo. Fica ligado nesse cara aí, hein? Tô vendo. Outro carro. Ou é o mesmo, Alain? É o mesmo, tá na parte de baixo ali, ó. 20 segundos. Vamos. É, eu tô tentando aí, mas... Com cautela, por causa desse carro aí, né? Tá indo em frente. O cara vai chegar... Tá ali na nossa frente, ó. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele parou atrás da pedra. Ele vai pegar a gente, ele viu a gente. A gente vai ter que ficar no negativo. Eita, caralho. Alguma coisa explodiu aí. É. Vem com a Alain. Vem, Alain. Pô, pior que não tem um carro aqui, né? Puta merda. Não. A gente vai ter que bater de frente com esses caras aí. Pô, tem uma morte. Pega um cover... Pega um cover e bate de frente com eles. A gente vai ter que matar eles. Pode ser. A gente pode ir rodeando ali pela... Exatamente onde tu marcou. Ali na pedra. É nós contra eles. Que vença melhor. Vamos. Só vamos. Ó. Eles já vão estar baleados. Porque eles estão fazendo um barulho do caralho. Tá ouvindo alguém? Ainda não. Nem eu. Rafael, a Wave. A gente tá dentro. Uhum. Espera bater. Tentando ver o carro deles. Tá bem aqui na frente. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá não, tá não. Tá aqui? Ué, cadê? Aonde? Você tá vendo o carro? Ué, tá aparecendo o carro embaixo de mim aqui, o marquinha. Não, parece a tua marcação de... Quando você clicou, o carro tava aí. Ah, tá, tá, tá. O carro não tá aqui, não. Eles foram meter o pé daqui. Graças a Deus. A gente fechou a tarde. Opa, tira lá na frente, hein. Bem onde eu marquei. Eu acho que são eles. Sim. Porra. E é a maior área aberta do caralho. Como sempre. A gente vai ter que ir rodeando aqui pela praia aqui, né? Hein? Vamos rodeando e... São 55 segundos pra lá mexer. Eu tô indo, eu tô correndo. É só correr. E o que você tá mudando já? Tá pertinho. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Pra onde for agora. Cara, se a gente fosse mais pela esquerdinha aqui, ó... Não? Pela esquerda não vai dar. Seria ideal. Porque a gente pega o negativo e depois sobe. Mas 30 segundos? Talvez dá, Rafaela. Eu acho que dá sim. Acho que dá sim. Bota a arma pra dentro e corre. Cuidado que eles podem estar esperando. Isso é a mesma coisa que a gente pensou, eles podem ter pensado. Isso é a mesma coisa que a gente pensou, eles podem ter pensado. Toma cuidado. Cuidado, Rafaela, o carro deles está aqui embaixo. Tá bom, eles estão lá em cima. Vamos ficar de costas pra Wave. Olha, eles estão ali pertinho. A gente tá de costas pra eles, ó. A gente tá nas costas deles. É um só? Vem, Alan. A gente tá nas costas deles. Estou com vocês. Mira, todo mundo atira. Tu tá vendo ele? Eu não tô vendo ele. Tô. Eu não, se você... Se você tiver uma boa... Eu não tô silenciado. Vai, vai, vai. Eu tô. Vai onde ele tá? Aí, na tua frente. Você é da manja, puta. Acabou, caiu sozinho. Calma aí, Calma aí, que acabou de bater o Wave. Vai bater o Wave agora. Eu só quero ver uma visão aqui. Tem gente aí em cima. Calma. São quantos vivos? Nove. Nove. Menos três. Seis. Sete. Seis. Andou do squad ali da gente. Deixa os caras se foder aí. Sem barulho. Será que tem gente aqui, ó? Ali, ó. Tem gente aí na frente, que ele tinha mirado nessa parte aí. É, isso que eu ia falar. Achei. Achei. Spot, spot. Aqui. Ali, ali. Não, tira não. Achou, Alan? Não, tem ninguém que tu marcou, não. Tem, tem sim, pô. O cara veio, o cara pra mim. E desceu de novo. Então ele se escondeu. Ele tá escondido. Ele veio, pô. Ah, já vi, já vi. Tá na árvore, Rafael. Aqui. Ah, valeu. Valeu. Tome. Que isso? Caraca. Vai com o calma, chato. Que isso? Tu matou de perto, né? Matei. É, tava aqui. Tava na nossa frente. Que isso? Que saia? Aham. Alan, fica aí que eu vou te dar cobertura pra ver se sobe mais alguém. Não. A gente tá muito privilegiado aqui. Só toma cuidado ali onde eu marquei. Acho que onde tu marcou eram esses dois que eu acabei de eliminar. Sim, sim. Mas vai vir gente dali. É dali que eles vão vir. Tá. Vamos ficar um pouco mais espalhado. Que se alguém morrer, o outro só corre. Sim, faltam dois. Faltam dois. Vamos que vamos. A gente vai ter que avançar aos poucos. Airdrop na cabeça. Airdrop, airdrop. Pega os coletes. K3, pega... Quem vai? Pega a tua, Alan. Eu dou cobertura. Já peguei todos esses airdrop. Pode olhar que tem coisa. Cada um deles. Vocês tinham que procurar os caras, não? É, eu tô tentando olhar, mas eles estão embaixo da gente. Caralho, tá passei de três. Eu não preciso de muita coisa, não. Eles estão do outro lado dessa montanhazinha. É, vamos... Vamos indo devagar. Achei! Contato! Aqui, perto de mim, nairdrop. Marca, marca, não. Eu sumiu. Desapareceu. Passou correndo. Achou? Amigo, estou aqui. Ai, ai, socorro aqui. Aqui, Letícia. Pega ele. Calma, calma. Calma, calma. Cadê? Achei. Rafa, me ajuda. Peraí. Ah, ele e sua granada. Achei. Que bundinha gostosa. Errou! Ah, Rafael, me ajuda aqui. Só tem esse cara vivo. Mata ele. Tá atrás da árvore aqui, na minha frente. Taca de novo, taca de novo. Não bateu, taca de novo. Calma aí, calma aí. Olha a bomba. Vai morrer. Ele bateu no chão. Caralho. Não, Cris. Eu falo muito, querendo jogar em paz. Hã? Tu morre pro cara e já falo, deixa eu pensar o cara, porra. Era pra tu ter atirado no cara. Pra que granada naquela hora, meu irmão? Eu não fiz dele em ninguém. Ai, ai. É foda. Quando ele faz alguma coisa de bom, ele vai ficar com aquela coisa de matar com granada agora até amanhã. Era só dar tiro, mano. O maluco tava na tua frente. Tinha nem 50 metros de tu. Tinha que ter rushado junto com a Letícia. Ela tava saindo. Claro, porra. Se fosse eu ir, eu ia por um lado, ele ia pro outro. Matou, acabou. Mas não. Foi mal, foi mal. Foi mal, eu achei que... Tranquilo, é. Joga isso aí, porra. Tinha mais gente. Eu falei, era só nós pra ele. Eu falei. Eu falei, era só nós pra ele.